Boa noite, Deus te abençoe e guarde a sua vida. Existe uma oração dentre os salmos que ela é muito poderosa quando ela é orada com fé e ela traz prosperidade para tua vida financeira. E esse salmo, eu gosto de orar ele. Eu gosto tanto que eu quero dividir essa oração com você. Eu vou orar contigo o salmo 23. E é importante que você sempre que quiser ouvir e orar comigo o salmo 23, você entre nesse canal. Nesse horário nós vamos orar todos os dias. Seria muito bom se você pudesse todas as noites orar comigo, antes de você dormir, para abençoar a tua vida. Porque esse salmo vai te prosperar, vai trazer abundância e fartura para os seus dias. Eu preciso só que você creia e ore comigo todos os dias, até que essa palavra faça parte de você, faça parte da sua vida, para você viver essa palavra. Se você não me conhece, sou a pastora Daniele, sirvo a Deus na igreja cristã Rios de Amor, aqui de São Paulo, na cidade de Cotia. Permita-me orar pela sua vida. Com o salmo 23. Deixe o seu gostei embaixo, para que todas as vezes que você deixar o seu gostei, essa oração seja enviada para outras pessoas. Quando você clica no gostei, você está avisando o YouTube que aquilo que você está recebendo é algo bom e que ele pode enviar para outras pessoas, que vai ser bom para ela também. E se você não está inscrita no canal, inscreva-se. Clique aí embaixo, tem a palavra em vermelho, inscrever-se. É só apertar e você vai fazer parte da nossa oração do salmo 23. Agora, prepare-se, porque nós vamos orar o salmo 23. Eu vou pedir que você repita essas palavras comigo, ou mesmo mentalmente, para que você adquira essas bênçãos na tua vida financeira. Vamos ler o salmo 23. O salmo escrito por Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que essa bênção do salmo 23 venha sobre você, debaixo dessa oração do salmo 23. Todas as bênçãos virão sobre você. Quando você orar esse salmo com fé, que o Senhor te abençoe todos os dias da sua vida. Que você seja a cabeça e não cauda. Que você esteja sempre por cima e não por baixo. Que o Senhor te guie em todo o caminho para que se cumpra todas essas bênçãos sobre você. Bendito seja o teu trabalho, o trabalho das tuas mãos. Que o Senhor abençoe a tua mesa com fartura. Que o Senhor te dê o caminho certo e te guie em todo o momento. Que você tenha novas oportunidades. Que a sua mente seja aberta e a tua visão alargada. Para que as bênçãos do Senhor você possa enxergar e que você alcance todos os dias. Que a bênção do salmo 23 esteja sobre você. Que a unção da prosperidade seja derramada sobre você. Que a bênção da fartura esteja sobre o teu lar e o trabalho das tuas mãos. Que a bênção dos pastos verdejantes esteja sobre você. Que o cálice transbordante seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero pedir a gentileza que você abençoe alguém com essa oração. Clicando no compartilhar. Compartilhe com a tua família, com os teus amigos pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer por enviar essa oração. Que Deus te abençoe ricamente e abundantemente em nome de Jesus. Obrigada Jesus que isso seja vivo e ficasse em vidas principalmente na minha senhora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.